Olá meus amigos de Rio Bom, de toda a região Estou dando essa notícia que é meio que ruim E aliás bem ruim Mas é importante falar com a população Até para que as pessoas da região possam nos ajudar a recuperar Nós tivemos essa noite bandidos Invadiram o pátio da prefeitura Onde fizeram refém Uma senhora que mora lá, que é caseira E amarraram essa senhora E pegaram um caminhão basculante da prefeitura Roubaram pneus caros, caríssimos Que é de patroa, de caminhão, enfim, de ônibus E roubaram também várias máquinas Roçadeira, podadeira de árvores Sopradores, motosserra Enfim, fizeram um limpa lá no quarto da prefeitura E levaram também uma caminhonete saveira Então foram dois regros roubados E nós demos queixo para a polícia Logo de madrugada A polícia esteve acompanhando lá E a gente quer, se o pessoal tiver alguma pista Uma coisa é um caminhão basculante Da Inveco Esse caminhão topo Um caminhão semi-novo E tem lá a placa do CEDU A placa lá, um adesivo da CEDU Segredo de Desenvolvimento Urbano Nas portas Laterais do caminhão E a saleirinha, a saleirinha branca Já, tipo 2010, 2011, por aí Então, se alguém tiver alguma coisa Que possa dar informação Para nós serás de muita utilidade E a polícia está investigando Para pegar esses bandidos, se Deus quiser E aí E aí